Então pessoal, hoje eu vou te mostrar como fazer uma moela de frango muito saborosa. Eu começo a ir colocando ela para ferver em uma panela com um pouquinho de vinagre. Essa moela já está limpinha, tá bom? Depois disso, vou pegar uma panela de pressão, coloco um pouquinho de óleo, vou colocar os meus temperinhos, cebola, alho, já vou pedindo para você deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aí eu tenho pimenta de cheiro e pimentão, tudo bem a gosto, tá pessoal? Vamos refogar aí bem, essa moela fica muito bem temperada, gente. Fica muito saborosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora já vou vir com a moela aí que eu escorri, tá? Daquela água, deixei ela fervendo por uns 5 minutinhos. Um pouquinho de corante, chimichurri, pimentinha do reino. Coloca os temperinhos que você tiver em casa. Vou colocar também um pouquinho de açafrão. Olha, já mexi bem, agora é só vim com a água. Coloca o água aí até cobrir a moela. Sal, né? Agora sim que a gente vai colocar o sal e acertar direitinho. Prontinho, agora é só tampar a panela e deixar depois que pega a pressão por 20 minutos. Prontinho, a pressão já saiu sozinha. A moela já está cozida. Agora eu vou passar para uma outra panela só para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas você aí em casa não precisa. Pode fazer tudo na panela de pressão mesmo, tá bom? Aí pessoal, liguei o fogo novamente e acrescentei mais meia cebola, meio pimentão amarelo e um tomate picadinhos. E também cheiro verde, cebolinha e coentro. Agora a gente vai deixar isso aí ferver por mais uns 5 minutinhos para apurar esse caldo e esses temperinhos penetrarem bem. Hum, gente, que delícia! Olha só, o caldo já apurou, já tá ótimo. Colocando mais um pouquinho de cheiro verde, né? Porque nunca é demais. Já desliguei o fogo e tá pronta a nossa moela. Gente, que delícia! Isso aí com arrozinho já tá ótimo. Ou para comer com torradas. Hum, espero que vocês tenham gostado. Deixe um like e até os próximos!